O caso de Pauline Pickard, França, cidade de Ludu, abril de 1922. Uma garotinha de dois anos de idade desapareceu enquanto brincava na propriedade da família. Com seu desaparecimento, os familiares entraram em contato com a polícia imediatamente. Voluntários só surgiram, mas nenhuma pista da criança foi encontrada durante semanas de busca. A grande possibilidade era que a pobre menina haveria de ter sido sequestrada por ciganos. Entretanto, um policial ao qual seu nome se perdeu na história, encontrou uma criança com características extremamente similares aos de Pauline, em uma cidade a mais de 320 quilômetros de Ludu, chamada Thurburg. O policial levou a garota para um hospital, onde fora tirada uma foto, e a enviaram os familiares para ser feito o reconhecimento. E no dia 8 de maio do mesmo ano, a mãe aos prantos reconhece sua filha perdida. A família viaja até o hospital e busca a menina dando fim ao caso de desaparecimento. Ou pelo menos assim, eles pensavam. Ao retornar à sua fazenda em Ludu, os amigos e pessoas próximas da família reconheceram a garotinha como Pauline. No entanto, desde que for achada, ela não pronunciara uma palavra, se mantinha temerosa e ausente, como se sofresse de uma timidez vil que adentrava até mesmo seus ossos. As coisas pareciam que iriam se estabilizar com a família Pickard. No entanto, no dia 27 de maio de 1922, um ciclista avista um corpo a cerca de 800 metros da fazenda dos Pickards. As condições eram tenebrosas. Mãos, pés e cabeça haviam sido removidos. O estado de decomposição era voraz. Entretanto, o mais curioso era a pilha de roupas cuidadosamente dobradas ao lado, que foram posteriormente reconhecidas como as de Pauline. Os investigadores e voluntários haviam patrulhado a área por diversas vezes, visto que o local era de fácil acesso. Mas como não acharam o corpo? Ele havia sido colocado após a investigação naquele lugar? As perguntas sem respostas vagavam a cidade e perambulavam as esquinas da pequena vila. Algum tempo depois, a polícia encontrou um crânio nas proximidades da propriedade dos Pickards. O crânio não era de Pauline. Provavelmente de um homem adulto. Mas a grande dúvida era quem era a garota que a família e amigos reconheceram como Pauline? Como podiam existir pessoas tão iguais a ponto de enganar os mais próximos dela? Com o passar do tempo, a garota encontrada em Turnburg foi levada ao orfanato e nada mais sobre ela foi ouvido. E os Pickards viveram seu luto sobre a sombra de um adulto. Então, estava lá, estava a gloria sobre os santos dosotype brasileiros por dentro da meu irmãos Henriqueu. Colas as primordinas dos Alves rapidamente. Próximadamente. Apois certo commence